MÚSICA 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 só acaba lá para quê estamos em junho acaba em junho para aí não sei amigos digam mais ou menos quanto é que acham quantos mais jogos o Silvio tem feito alguns também em off aliás vocês podem ver aqui o último episódio acho que foi com os Bolsar que eu os trouxe e o Silvio fez este jogo em off com os Memphis amigos mas foi um jogo de louco se eu estou a me recordar já foi há alguns dias que eu joguei este jogo mas foi épico épico foi a dois OTs os Memphis de facto mereceram acho que ninguém merecia perder aquele jogo mas os Memphis jogaram em nossa casa em casa dos Spurs e de facto tiveram muito bem e conseguiram levar a vitória no segundo OT vamos tentar voltar às vitórias já contra o Chicago Blues amigos tem havido novidades e que novidades transferências se não está a par de todas mas tenho ouvido algumas coisas e vou falar também um pouco sobre isso neste episódio entretanto aqui Connection Play NBA 2K with Rachel DeMitt acho que é a melhor opção destas todas esta mulher tem um sorriso que é qualquer coisa foi um bônus 100 mil pounds sério? está feito vamos embora vamos avançar para aqueles que pensavam Seus então Seus não traz a NBA houve muitos de vocês que disseram Seus porque é que não traz a NBA eles têm um episódio ao sábado mas o NBA é um vídeo que me leva mais tempo a fazer mais tempo a editar mais tempo a tudo isso é que às vezes não sei se quando tem que de cara de algum acaba-se a aparecer o de NBA mas pronto esta semana está aqui ele a bombar obrigado a todos pelo apoio magnífico vocês acham sempre na nossa sede de NBA a tentar melhorar Seus faz um ou dois jogos por semana claro que vou melhorando ao longo do tempo ainda não estou no ponto que quero mas com o tempo vamos lá ah check-in-law Neil entretanto vai ver Seus jogou NBA não vai haver um jogo da NBA no canal da UBattle mas não é com o Seus é com dois jogadores que nunca jogaram a NBA então foi bastante engraçado aqueles que seguem o canal da UBattle sabem o que é que se está a falar aqueles que não seguem e não sabem procurem UBattle sejam UBattle a um canal em que vai sair desafios com vários youtubers se vocês é um deles se quiserem que passem lá ora bem Derek Rose Kirk Arridge mas não sei quem mas não sei quem mas não sei quem amigos o que é que eu tinha por falar e não é por acaso é por acaso que hoje o nosso adversário é o Esbúss há três novas contrapações uma delas aliás e uma das saídas do Esbúss foi este homem o Noah que está aqui a saltar com o time Duncan o Noah saiu para os Knicks soltou em erro o Seus vai dizer algumas coisas que Su foi sabendo ao longo da semana de Knicks que falam disto daquilo notícias que leio mas não é nada assim 100% certo por isso se o Seus estiver a errar alguma das informações vocês se puderem a corrigir o Seus vai nos agradecer passo ai Leonardo não conseguiu o rebound bem Kevin não é foi um dos que saiu Noah saiu para os Knicks acho que foi isso houve outro jogador não o Rose acho que vai continuar o Rose acho que continua não sei se é o Butler não o Rose acho que saiu o Butler é que fica é uma coisa assim mas três contratações e uma delas é para vocês não diz muito mas para o Seus diz bastante que é um dos jogadores que Su mais gosta e não é por ele ser o melhor jogador da NBA mas o Seus tem perdido a admiração por Rose e Rondo ele vai estar nos Chicago na próxima época ele te deixa os Kings e rumo a Chicago para representar outra das contratações a ver se o Seus se lembra não sei se vão me lembrar agora dos outros achei que houve mais duas contratações além de Rondo e uma delas foi era épica agora se não se está a lembrar mas se eu me lembrar durante o jogo eu falo sobre ela ah era difícil bem 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 Aldridge bem jogado ali ia sair já que encomenda seu lançamento de break esses tipos de erros me levam louco e irão absolutamente derrair uma grande chance para ele e aqui é Eden ele teve um jogo de jogador no seu último jogo contra o New Orleans passe para Duncan Spurs trabalhando o bola agora Leonard com o bola ele foi pegado por Heidrich e aqui é Freak foi bem jogado foi bem movimentado mas depois ali ficar curto o lançamento Valen Rose vai para o triplo e vai conseguir não ai se eu saltasse de mal a bola vanteu mais uma vez e agora vai entrar a sério filho de pouca sorte com o triplo aqui para Chicago passando para frente o marcador 5-4 aqui é o passando de Freak volta para Parker põe para de Freak olha para Duncan põe para cima Laman e o Milan novamente. Louvins com habilidades! Vão ser mais feitas! Ele tem chegado ao final do time. Leonardo! Ai ai! Vão ter assistente. É por isso que eles estão no Vale? Muito bem feito. Absolutamente. Eles fazem o steal e pagam dividendos. Com experiência com a força rápida. Rose fica amalda. E aqui vem o D. Ah, a sério. Que bola do Eric. Ele tem aqueles óculos, ele vê minha óculos que a gente tem. Bola em Parker. Leonard. 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 Leonard vai ter que decidir o que fazer. Vai avançar. E mete lá dentro. Brutal. Que é o Leonard. Olhem. Rose para Aaron. Entrou muito bem aqui. Eu sabia que ele era um jogador. Duane Wade. Aí é brutal. Se agora tiveste na memória. Um flash. Duane Wade é um dos fortes. Já deviam vocês estar aí. Fartes dizer-se. Duane Wade. E a bola não entra outra vez. É sério. Estás numa nova lançamento. Duane Wade. Antigo jogador do Zitz. Reforçam os Bulls. De facto, os Bulls que mantêm Butler. Sontou um erro. Butler com o Duane Wade. Com o Rondo. Houve uma saída também. Pode ser importante. Se calhar os treinos dos Bulls não custaram tanto. Ou então até custaram para fazer uma mexida na equipa. Não sei. Não tem noção. Que foi Paulo Gasol. Saiu também. Não sei para onde amigo. Mas saiu também dos Chicago. Eu ouvi uma notícia. Sobre o Chicago. Sobre as transferências. E saída das entradas. E é disso que o Silvio sabe. Vem para o banco. 18-21 para Chicago. Início do segundo período já. Valentino Nobili. Agora aqui. O nosso jogador também é experiente. Ali com o Borbussos pela frente. 2ª quarta para os Bulls. Paulo Gasol está lá com o Taj Gibson. Depois tem o Heinrich. Depois tem o Meritich. E é o Brooks. E é o 1º. Agora aqui é o Freak. É uma 3ª jogada. E bola. Porto jogador. Não sei se é o West. Este West. Este West. Ou foi para os Warriors. Ou foi para os Bulls. Não estou em erro. Mas vocês souberem. Não tem ninguém nos comentar. Acho que foi este West. Que saiu do Spurs também. Realmente boa self-disciplina lá. A 3ª jogada para o West. A 3ª jogada para o Marginal. Os Bulls estão a sair. Sobre as movimentações no mercado. Eu acho que é muito interessante. E o Silvio gosta sempre. Do mercado de transferências. Do futebol. Já sabem que o Silvio é apaixonado. Do NBA. Cada vez mais gosto. Cada vez mais me interessa por saber. Qual é o Brooks? Oi Doris. Bem, Kev. Freak. No último jogo contra os Grizzlies. Chegou quando precisavam ele também. Ele tinha empolgados. Em addition a sua jogada. Ele também ganhou o peso. Com uma alta de rebounds. Você realmente não podia olhar. Muitas coisas que ele fez errado. E o que foi uma performance completa dele. Obrigado Doris. Ele tem muito positivo. Freak. Lá dentro. Truplo. Até que enfim amigo. Ah vê que já não sabia meter bola dentro do X. Olhem Brooks. Mais uma vez. Se parece aqui com uma vantagemzinha. Bem interessante. Mas agora falta. De Parkinson Brooks. Vantagem de 8 pontos. Olha aqui. Eastern Conference. Chicago. 17 vitórias. 21 derrotas. Vem ali os Brooklyn Mets. Muito bem posicionados. O Seleza começou a época. E de facto. O Itarrasca das costas. Ele. É. Um bocado Arrasca das costas. É o que parece. Bem. Vamos lá embora. 55% da estreita do Guilhar. O Seleza tentou a estreita. E posso ser 4 vezes. Falhei 3. Estrativo. É fácil. As contas de fazer. Brooks não falha. Substituição. West a sair. Entrou Aldridge no Spurs. Vamos ver se foi o que se marca ao segundo. E marca mesmo. 20-26. Diferença de 6 pontos. Vejo-me para quem é mal. Em matemática. Trick. E falhei. Podia ter feito melhor. Outra vez. Com espaço para fazer melhor. Mas hoje não está muito comigo. Vou tentar trabalhar mais para a equipa. Do que está a fazer o lançamento. A porcentagem só para 20. Mas temos que tentar amigos. O Seleza também. Falta de prática também. Faz com que falhe mais vezes. Não sei como é. Se se fizesse 5 ou 6. Calhar. 10 jogos por semana. A coisa. A grande outra feriça. Estava para ali. A coisa ia crescer um bocadinho melhor. Quando devia-se gravar. Break. Banhudo. Grande assistência de Leonard. Taptaruga Ninja. Daqui dos Spurs. Taptaruga Ninja. O Sol e o Alves que esteja conseguiu. Abaix muda. O Alves vai agir. O Alves da Valdez. O Alves da Valdez. O Wich, 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 tem nome ao Croata, ou é Croata, ou é sério, pelo nome. Freak! Oh! Viram isto? O movimento, ele foi passar com velocidade, que é isso que eu quero que o jogador seja rápido. Ainda não é tão rápido como se gostava que fosse, mas com o tempo vamos lá. Não é o tempo para roxar agora, e eles têm que ser agressivos, e ele toma um risco, vamos ver se possam cortar essa linha. O Wich, Dunne, 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 Dunne. têm, mas é difícil, para aqueles po que só jogam NB. Ah, claro. Aqueles viciados, que não jogam isto todos os dias, e não jogam mais nenhum jogo. Claro que vão adotando técnicas de defesa, e não sei o que. Agora, o Sils senta imenso aそれade da defender. Por falta de experiência no jogo. Quando foi, amigos. E aqueles que sabem ... A quantidade de jogos que a gente joga, claramente que percebe e entenda, e isso é o que me interessa. Bora, Tony Parker! Isso. Break! E lá dentro. Toma, até que enfim, mas sai um breaking vibe. Até que enfim, sai um duplo mesmo. Quer dizer, acho que tinha... Ui, grande passo para não, e lá lá dentro. Quem é que tira ali a balona lá? Acho que eu não ouço para os Knicks, acho que foi isso que o Seussler. Clark, esse deficiência vai sair rapidamente se ele faz. E como é que ele está? Ele foi quase que o 1-2-punch. Transfers... É, ó, transfers... Take some time off the clock, take smart shots. Uh, e to soneto. Ah, bonito. Vamos embora, se é o treinador? This is on Dunleavy. What a percentage that is for him. Uh, está aqui, mas é tipo, é transferências diárias. Agora vou marcar o que aqui diz, o que é que é que é que é que eu hoje posso falar? Mills comes in for Tony Parker. Chicago also making changes. Chandler for para os Memphis. Joey Johnson. Agora, grandes transferências. Eu queria saber é tipo os grandes nomes. Pronto, não está aqui direcionada. Pronto, agora, 6-point lead. Menos em letras grandes, está tudo tipo letras pequeninas. Isso não consegue filtrar. Freak! A bola não entra a mim, mas eu já achava que tinha lançado muito bem. Mas os gols a darem muito espaço a Freak para o triplo, porque sabem que ele falha. Ai, quase que apanhava a bola da Rose. Bem, Freak, no rebound, muito bem. E ele tem que pegar, não me importo se ele não converte, isso é um gol que ele tem que continuar a pegar. Oh, beijinhos! Grande triplo mais um Freak. Assim se faz pontos no jogo. Com triplos, não há hipótese, 66% para lançamentos triplos. Rose. Bem, Aldridge. E neste momento, 9 pontos de avanço, com bola para o Spurs. Acabar aqui um fosso. Rick! Ah, andei ali o passo para trás. Lichou tudo. Guys, they're looking for a spark here. Yeah, I mean, cold stretch offensively, they desperately need a basket. Mas isto aqui até diz, aqui onde eu estou a ver, até diz os treinadores. Ah, Aldridge, também tens os braços bem-alongos, me apanha eles no rebound todo. Ui, lindo, bem jogado, triplo. Deixa eu ver, o Isain nasce aí no white side. Olha, o white side do Zitz renovou por 4 anos com os Zitz. Muito bem aqui. Eu só estava aqui a ver se vier aqui algumas transferências, como se fosse assim, nomes assim, bacanas. Mas também não queria estar a atirar a atenção ao jogo. Eles estão atingindo bem do perigo. Agora, aqui é o Freak. 12 pontos para ele. Não pode cair de perto. Isso é uma defesa difícil lá, contra um dos melhores finishers. Aqui é o Freak. Não pode cair de perto. Vamos tentar defender bem. Heinrich fora. Ele acertou o bloco. Ele acertou o bolo. Mais um, bola para o Rose. Está sozinho e vai meter a bola lá dentro. Não, não. É um momento. O dano é uma vez menos em jogo. O Freak paga para o Leonard. Ui, que passe! Aldrich! Quase que o Leonardo apanhava o salto. Rose tem 9 pontos. 7 segundos para o fim. Rose a passar 1 para 1 e ninguém fez... Eu podia ter ido lá tentar jogar. 4 segundos. Miles. Miles, 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 Miles. Diz-me o tempo passado, deve-se conseguir fazer alguma coisa. Já deve-se encontrar aqui. Roger Rondo, 2 anos de contato com o Roger Rondo. José Calderón, para o Denver. Doors? Estou aqui com o treinador Greg Popovich e Pop, você ajudou-o a muita mais produtividade na segunda quarta. Qual a diferença entre eles e o Leandro? Eu acho que eles foram presos da maior parte da Liga, mas não, eles fizeram mais esclarecidos. Luel Dengue para os Lakers, Luel Dengue para os Lakers, Luel Dengue para os Tindlewolves, vamos lá embora amigos para a segunda parte, 12 pontos para Freak na primeira, 2 rebounds e 1 assistência, 30 pontos para o Chicago, 38 para Santo António. Oh, não, 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 este homem está a ficar para lá nos triples, não vem, um cara com tretas amigos, 75% de eficácia nos triples, ball and rose, dar aqui para Eric, Freak dá um bocadinho de espaço, mas não é o suficiente para Eric, acertarmos este, quer dizer, acertarmos este, acertou, ui que passei ali de Parker e Duncan a afundar, não foi bem afundar, não foi bem afundar, não é? Tremenda tarefa aos Bulls, mas isto é recuperável amigos, tendo em conta que também, os Spurs estão a jogar em casa, Paulo, por aí, também, seu lado favorito e, over the back, vou, a sério? Não, faz nada a ser horário, não, por thená ele cresceu todo o grito, digo, tem uma foto do que nesse, no esco Court marquês E aí, Silvins a sério? Oh, Aldrich, estava tudo costgado, por aí, bora bora bora, bora bora, 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 aleinda gostei de um Houston aqui,GE DUNCAN, pós... ...resaltos, pós vlogs, vem jogar Freak, Vá mais um triplo, né? Já acabou a ser para entrar! Ai, ninguém conseguiu apanhar no rebote. Calhar-me, mas é de tentar, né? É de tentar, porque o facto as bolas estão a entrar nos triples mais que nos duplos. All in Rose. Aqui é um jogo de paciência do Chicago. Outside Gasol. Às vezes eu cagar no L2, fico muito lento e não consigo acompanhar tão bem. 5 on the clock. Vamos adversários. É Rich, foi estrovado o suficiente, muito bem. Ah, a Serra estava lá. Já estamos com o atar. Freak! Mais um beijinho! Fast break score! A menos, bom jogo, Freak. Depois daquele último jogo, não ter corrido tão bem. Vá que hoje aqui é uma boa edição. 15 pontos de diferença. Que tareia, estes bolsos estão a levar. Já 17 pontos para o Freak. Aliás, mais de metade dos pontos da equipa são de... Ai, não, mais de metade não. 17, 17 não dá 45. Estava a fazer mais de metade dos pontos dos Bulls. Mas pronto. Doris Burke tem um update para o Doris. Uma boa prestação aqui de Freak voltar de novo às boas edições. Aaron Brooks. É o homem que o Silvio tem que marcar. Protect the Pants. É a preocupação do nosso treinador. Mas embora a terceira período de 4 minutos e 10. Vamos ver se os Bulls conseguem fazer um aproximar. Do resultado. Ball in Brooks. Rose, o homem mais perigoso. Butler deve estar lesionado. Para não estar a jogar. Gasol e falhou. E não, Billy. Onde está a jogar o trem? Eles terão definitivamente ganhado aquela batalha pelas boas. Mas, sabe o que? Sem rebounds, sem regras. E o time é um pão. O time é o que? O tempo é o que? O tempo é o que? O cara está espalhando o treinador muito grispo agora. Eles realmente estão. E o seu último gol de Sincero. Com o ponto de atleta. E é o Robert Morse. E o time é o que? O tempo é o que? É uma perigosa. Eu acho que é um ato para ele que ele desligar. Quando o gol de Sincer não está certo. Ah, quase, quase, quase entrava. Já bem defendido aqui pelos Spurs, a recuperar é rápido. Don't leave. Don't leave. Acho que é assim que diz, sei lá. Deve ser parecido, se não for. Rose, com outra missa. Contou para mim, ajudou ali no rebound. Ginobili, mete a bola dentro. Muito bem, Ginobili. Eles fizeram um ótimo trabalho de chegar no meio da defesa. Alain Rose. Agora, aqui é o Gasol. O jogamento é uma manteca de pontuação. Eu pensei que ele ia lançar o papão completamente, ameaçou-se. Isso faz um ótimo match-up. Especialmente, debaixo. Bem, levou os grandes caras, vão lá e os desafiando como você fez. Mas foi um ótimo trabalho. Os Spurs parecem bem na linha. Eles são perfeitos em 4 atentos. E então, chegamos no final. Os Spurs começam algumas mudanças. Não é preciso o Flick estar aí. Aí está, há 4 períodos vamos começar a jogar. 43 de 101, e que vantagem. Passa, Parker. Agora, Parker. A bola não entra. A bola não entra. O que está indo para ficar tão forte no ele. E realmente tentar manter ele fora da sua competência. Bola em Gasol. Não arrisca o triplo. Bola para Rose. Este sim vai arriscar. E o melhor se o que estou a marcar. Mas muito bem. Está fantástico. Alridge e Duncan têm feito uma dupla em termos defensivos. Brutal. Volto para Parker. Fiquei o Parker. Ih! Quase. Dava para o ponto do Tony Parker. Mas eles ganham falta. O Parker é exímio neste lançamento. Queria conseguir. Eles conseguem o segundo Parker. E conseguem mesmo. 63, 43. 20 pontos de avanço amigos. Grande vantagem aqui dos Spurs. Rose contra o Leonard. Olha o Rose a trabalhar sobre o Leonard. Leonard não é nada fácil de marcar. Cinco segundos. Ele vai ter que vir. Ela vai lançar. E está cá quem? Freak para o Pory Ball. Não tem nada a saber. E é o Spurs Ball. Estão em uma corrida de 14 a 2 aqui. Freak para Duncan. Freak para Duncan. Duncan já passou. O que foi? Boa! Boa! Amigos entretanto. O sol foi-se embora. E o Silvio ficou com isto um pouco à escura. Deixa-me só acender aqui as luzes. Muito rápido. Ui! Já estou encontrado contra os homens. Deixem-me pôr na pausa. Amigos. Entretanto. O sol fechou. O Silvio estava com as luzes apagadas. Mas... Deixem-me pôr na pausa. Ok. Vamos lá embora. Isso é disto. Não é falta. Eu já vou tarde. Quando eu vou tarde é quando eles marcam. Está bonito. Um triplo para a Amrits. Também com muito espaço. Deixem-me pôr na pausa. Eu acredito que essa pauta começa a ficar muito diferente. Não. 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 Mas um bominjinho para a bancada. Não. Mais um triplo para a Karik. 22 pontos. Esta média de pontos vai aumentar. Se eu pagasse a seu quadradinho tinha de tirar a bola. Ah! Bom lançamento aqui. Darings. Mas se esteve lá e apertou o que deveria fazer. Podem Parker. Remarcos com a récord. Rose contra o Parker. Um 15-footer. É típico. E o TIP. Não, 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 não. Isso assim já é muita skill, velho. De costas. A bola ainda bateu ali no... Mas com pouco de sorte quando tudo corre bem, corre bem. Um jogo da NBA aqui. Get out and run into a touchdown-falling missed shots by the opponents. O Sous vai tentar fazer isso, imprimir velocidade. Os Bulls podem fazer o que eles quiserem. 22 pontos de avanço, meus amigos. Com 3 minutos para chegar. Mesmo no NBA, é muito complicado de inverter. Gassol, sete no pick for Rose. Passa-o para Gasol. Um 10-footer. Um 10-footer, mas é bom no 5-iron. Isso é como se organizar para o seu time. Terrificio. O que mais para o fim da partida. Vamos pegar o bola dentro. O Parker tira para Freak. No alto posto. Apenas o gol. O Henrik tem 4 rebounds hoje. Ele tem um bom movimento de bola aqui no Chicago. E o melhor do gol. Apenas o gol. Apenas o tempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha o Butler aqui, amigos. O Butler está ali, lesionado. A tentar dar incentivo a seus... Apenas o gol. Muito bons números. Apenas o gol. Então... Oh, senhores. Como é que vão me tirar a bola, meu? Agora um turnover. Estava a jogar tão bem. Sem turnovers. E tem o Joaquim Noah. Apenas o gol. Apenas o gol. Muito bem ali, Noah. Sacaram a bola para Freak. Sim, eu quero dizer, estou com uma boa ofensa. Mas isso foi uma terrível reação para o defenso. Agora aqui é Freak. Alvarez. Agora está Lawrence. Vem para Parker. O Freak vai colocar a palestra para Parker. Aqui é Aldrich. E o gol. Ele desce, ele vai para a linha e batar também. Eles estão komtando. Estão esperando o gol. Agora estáciando para o primeiro gol. Como assim... Apenas o gol. O gol. Tem 100% desde a半端. Apenas o gol. Estou parecem muito bem. Não estou com quem este gol vai. Apenas ao segundo�. Mas esse tipo de marcadores. É o gol. Ele não ganha o segundo, geralmente os jogadores são diretos para ele. Eu não esperava esse resultado quando ele entrou lá. Os nomes são mais ou menos os mesmos, dependendo do desporto. Rose empolga o Heinrich. 5 de chute, 6 do alto posto. Regulação de San Antonio. 22 é a sua maior liga. A espalha do Freak. Muitos gols. E o Dunleavy está com a rebonda. Os gols traiam por 16. Heinrich passa o Rose. A espalha do Freak. Trouxe 5 para os gols dos últimos minutos. E aqui, de facto, os gols aproximaram-se. Eu estava a dizer que era quase impossível mesmo em Máscara. A espalha da espalha. Os seus últimos 10 pontos estão todos saindo de assistência. Oh, aqui é o Barker. A espalha é o Freak. E a bola não entra, meu. A sério. Ele está saindo de seu jogo esta quarta. Não tem que acabar o jogo nas calmas. Parece que isto vai complicar. Heinrich põe para Rose. Acaba sempre mais interessante mesmo. Pauline Rose. 1.06 na quarta da quarta. E aqui o gol do voo. 58 e 70. 12 pontos de diferença. E claramente, nós não estaríamos assistindo a espalha de volta. Alguém tão emocionante como seria. Esta foi uma performance excelente para o San Antonio. Um passe maravilhoso. Não sempre te leva nas reis de Highlight Reels, Clark. Mas, há algumas coisas espetáculas neste jogo. Sim, foi uma equipe que estava realmente em sync. Eles confiaram em um outro e tomaram o certo golpe. E, pessoalmente, neste momento... Alguém, só que falta o Leonardo. Cuidado, mais dois pontos. Sem dúvida, eles vêm muito bem. Alguém. Faltam dois segundos. A sério? Ninguém marcou o ponto. A Feita mesmo. A vitória não fugia. Era quase certo. O fim do jogo não foi tão espetacular como costuma ser. Mas aqui está. Freak. Anne Rose. Bom jogo, bom jogo. Bom terceiro período acima de tudo da equipa dos Spurs. Que fez quase como fechasse a partida. Foi até uma boa posição. Uma boa posição. Uma boa pontuação para a Freak. Voltámos às boas exibições. Amigos, mais um jogo de NBA no canal do Seals. Vamos ver quem é que foi o melhor em campo. Eu desconfio que tenha sido Freak. Vamos ver se é assim. Exatamente. Freak. Jordan, jogador do jogo. Freak. 22 pontos. 2 assistências e 3 rebounds. Boa jogada, amigos que tenham gostado. Mais um episódio de NBA de volta ao canal. Sabem que todos os sábados há sempre um novo episódio aqui de Freak. Vocês vão tentar fazer também alguns jogos off para avançar na época. Mas, portanto, digam o que é que acham quantos episódios faltam com este ritmo que o Seals anda para terminarmos a série. Deixem aquele apoio. É muito importante o vosso comentário. O vosso likezão em todos os vídeos da NBA. Obrigado a todos os amigos que já sabem que se você não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. Haha.